Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Dois oficiais CEO da Marinha dos Estados Unidos, que lideraram a unidade de operações especiais mais condecorada da Guerra do Iraque, demonstram como os poderosos princípios de liderança CEO se aplicam aos negócios e à vida. Enviada para o campo de batalha mais violento e perigoso do Iraque, a unidade de tarefas CEO de Joko Willim e Leif Babin enfrentou uma missão quase impossível, ajudar as forças dos Estados Unidos a protegerem Ramadi, uma cidade perdida. Em relatos em primeira mão de heroísmo, perdas trágicas e vitórias conquistadas a duras penas, eles aprenderam que a liderança, em todos os níveis, é o principal fator para o sucesso ou o fracasso de uma equipe. Willim e Babin retornaram dessa mobilização e instituíram o treinamento de liderança que criou a próxima geração de líderes CEO. Após deixarem as equipes CEO, lançaram a Echelon Front, uma empresa que ensina os mesmos princípios de liderança para organizações. De startups promissoras a empresas Fortune 500, Babin e Willim ajudaram muitos clientes em uma ampla gama de setores a construírem suas próprias equipes de alto desempenho e a dominarem seus campos de batalha. Agora, detalhando a mentalidade e os princípios que permitem às unidades CEO realizarem as missões de combate mais difíceis, responsabilidade extrema mostra como aplicá-los a qualquer equipe ou organização. Cada capítulo foca um tópico, como cobrir e mobilizar, descentralizar o comando e liderar a cadeia, explicando o que são, por que são importantes e como implementá-los em qualquer ambiente de liderança. Uma narrativa atraente com orientações poderosas e aplicação prática, responsabilidade extrema revoluciona a gestão de negócios e desafia os líderes de todo canto a cumprirem seu propósito final, liderar e vencer. Sobre o autor, Jocko Willing John Gretton Jocko Willing, nascido em 8 de setembro de 1971, é um autor americano, podcaster e oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos, que serviu nos naves Ciaus e ex-membro do Ciaus Team 3. Willing é coautor dos livros Extreme of Nership e Dedicotomia da Liderança, com o colega Ciaus aposentado Leif Babin e cofundador da empresa de consultoria de gestão Echelon Front, LLC. Willing hospeda um podcast semanal com o praticante de jiu-jitsu brasileiro, Eco Charles, chamado Jocko Podcast. Ele é bacharel em inglês, pela Universidade de San Diego. Sobre o livro, Responsabilidade Extrema Responsabilidade Extrema, como os naves Ciaus lideram e vencem é um livro escrito por Jocko Willing, um ex-comandante de um grupo de elite dos naves Ciaus dos Estados Unidos e um renomado palestrante e consultor de liderança. Publicado em 2017, o livro oferece insights valiosos sobre liderança, disciplina e resiliência com base em experiências reais e aprendizados dos naves Ciaus. O Willing explora a mentalidade e os princípios que permeiam o treinamento e as operações dos naves Ciaus, uma das unidades mais respeitadas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele destaca a importância da responsabilidade pessoal, tanto para líderes quanto para membros da equipe, como o pilar fundamental para alcançar o sucesso em ambientes desafiadores. O autor enfatiza a importância de assumir total responsabilidade por nossas ações, decisões e resultados. Ele argumenta que, ao adotar uma mentalidade de responsabilidade extrema, somos capazes de superar obstáculos, lidar com adversidades e alcançar altos níveis de desempenho em qualquer empreendimento. O Willing apresenta exemplos reais de situações de combate e liderança dos naves Ciaus, para ilustrar seus pontos. Ele discute conceitos como liderança centrada em equipe, disciplina, planejamento estratégico, execução impecável, comunicação eficaz e adaptação às circunstâncias em constante mudança. Além disso, o autor fornece diretrizes práticas e conselhos sobre como aplicar esses princípios no mundo dos negócios e na vida cotidiana. Ele explora como a liderança baseada na responsabilidade, humildade e integridade pode inspirar e motivar equipes a alcançar resultados extraordinários. Conclusão Responsabilidade Extrema é um livro que oferece uma abordagem inspiradora e prática para a liderança eficaz, baseada em princípios testados em combate pelos naves Ciaus. O foco na responsabilidade pessoal e na mentalidade de superação de obstáculos é relevante não apenas para líderes militares, mas também para líderes empresariais, empreendedores e qualquer pessoa que deseja alcançar sucesso em suas empreitadas. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Responsabilidade Extrema? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição.